Bem-vindos ao canal JCT Versátil. Nesse vídeo veremos o desespero dessas turistas que segundo a matéria local faziam um piquenique e de repente foram surpreendidas por cobras grandes, vamos ver? Fiquei ligados. É logo depois da vinheta. Foram se divertir e tomar banho, logo a cinegrafista viu algumas cobras descendo nas pedras e continuou filmando, e percebeu que um número de cobras considerável se aproximava, então bateu o desespero para sair dali urgente. Vamos ver! E o sábio está vindo para cá. Edi! Henrique! Edi! E aí? Ai, Ariadna, Ariane. Onde tem outro lindos anos? Pelo amor de Deus. Meu Deus, tem um monte, vamos embora daqui. Pega o freio aí, fala. Edi! Henrique! Já está filmando ainda, mulher? Estou filmando. Estou filmando. Estou filmando até ver. Pelo amor de Deus. Edi! Edi! A outra sumiu, Ariane. Não, ela está ali. Ela está ali, ela está vendo a rua. Edi! Eu estou com medo de sair daqui. Ali ela, ali ó. Vem que eu estou coelhando as duas. Edi! Vamos embora daqui, Ariane. Não, mas eu estou com medo de sair, mas tem que sair por ali. Pelo amor de Deus. Tem onda agora. Para de filmar isso. Edi! Edi! E o sábio está vindo para cá. Edi! Edi! Henrique! Edi! Ai, Ariadna. Ariane. Olha onde tem outro lindo os homens. Pelo amor de Deus. Meu Deus, tem um monte. Vamos embora daqui. Pega o freio aí. Edi! Henrique! Já está filmando ainda, mulher? Só. Estão filmando. Desliga a série. Estão filmando até ver. Meu amor de Deus. Edi! Ele subiu, viu? Ela subiu lá. Edi! A outra sumiu, Ariane. Não, ela está vi. Ela está vendo a rua. Edi! Eu estou com medo de sair daqui. Ali ela, ali ó. Vem que eu estou coelhando as duas. Edi! Vamos embora daqui, Ariane. Não, mas eu estou com medo de sair, mas tem que sair por ali. Pelo amor de Deus. Senhor da glória. Para de filmar isso que eu falo. Edi! Tchau, tchau.